Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com o Governo Agora. O Ministério do Meio Ambiente quer evitar distorções nos dados sobre desmatamento e por isso vai criar um novo modelo para monitorar as áreas de risco com imagens diárias em alta resolução. Vamos ouvir um trecho da entrevista concedida nesta tarde pelo Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Nós estamos aqui demonstrando que precisa haver muita responsabilidade na divulgação das informações. Precisa haver realmente compromisso nesses números. E é isso que nós vamos construir em conjunto com esse novo modelo de monitoramento por imagens de alta resolução, realmente em tempo diário, para evitar esses problemas de lapso temporal que nós vimos aqui e que trazem distorções muito grandes no cômputo geral do volume de desmatamento no mês a mês. O presidente Jair Bolsonaro também participou da coletiva imprensa e ressaltou a importância da preservação da região amazônica para o Brasil. Quando se fala em questões ambientais, tem uma repercussão enorme fora do Brasil. Nós temos uma área também muito grande, a região amazônica, é cobiçada pelo mundo todo por suas riquezas minerais, pela sua biodiversidade, água doce, grandes espaços vazios, muita coisa a ser descoberta ainda. Os Estados Unidos nomearam oficialmente o Brasil como um aliado prioritário da OTAN. O repórter Ricardo Ferraz explica a importância dessa medida estratégica para ambos os países. O Brasil passa a fazer parte do seleto grupo de 17 países que são considerados parceiros estratégicos da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Pelo Twitter, o Ministério da Defesa comemorou a decisão que foi tomada depois da visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington. A OTAN reúne principalmente países da Europa Ocidental e da América do Norte, mas os integrantes podem nomear aliados em outras partes do mundo, inclusive aqui no Atlântico Sul. Foi isso que fez o presidente americano Donald Trump ao nomear o Brasil como aliado preferencial fora da OTAN. No comunicado ao Congresso americano, Trump afirmou que a medida foi tomada em sinal de reconhecimento mútuo dos dois países em aprofundar a cooperação no setor de defesa com os Estados Unidos. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho